show de bola pessoal e agora então vou mostrar pra vocês então ao uso de algumas ferramentas aqui tá ok você já começaram a conhecer sobre como é simples de trabalhar com o fireworks então você clicando aqui em novo vou trabalhar aqui com na verdade agora tanto faz eu não vou me preocupar muito com a questão que das larguras alturas quando a gente criar um layout propriamente dito completo e tal aí eu vou estar explicando pra vocês aqui o que seria ideal em termos de altura e largura na composição então deu um site para você colocar a internet como meu objetivo agora inicialmente é mostrar as ferramentas aqui na parte esquerda então não preciso me preocupar com isso nesse momento está ok só mudar um ok aqui então seguinte vamos trabalhar aqui pessoal com as ferramentas de vetores sempre como se for trabalhar com imagens editar imagens manipular imagens para web é sempre trabalhe com os vetores tá ok então nós temos aqui as ferramentas aqui de linha certo nós temos aqui os ferramentas caneta nós temos aqui a ferramenta de retângulo de texto enfim a gente estará trabalhando com elas aqui nesse primeiro momento tá ok inicialmente vou pegar esse aqui para poder mostrar umas coisas bem bacanas vejo que aqui ó por exemplo um site tu cria lá uma parte superior por exemplo tá então pega um retângulo aqui coloca ali tá ok e aqui vamos escolher uma cor inicialmente aqui para ela escolhemos a cor aqui e agora se tu quiser selecionar ela para manipular clica aqui nessa ferramenta de seleção e aqui pode estar manipulando certo redimensionando o tamanho dela aqui olha só certo é muito simples vamos supor que você quisesse posicionar ela bem lá no canto superior esquerdo certo certo você poderia simplesmente vir aqui ó no x estão vendo aqui e colocar zero aqui seja vejo que na no x ele ficou zero e no y altura também zero vejo que ele ficou ocupou exatamente a extremidade e aqui tu pode estar levando aumentando que o tamanho dele aqui tá certo beleza vejo que nosso canvas ele tá 660 por 440 certo então tu poderia também simplesmente vir aqui e botar 640 por alto a largura 660 para ele pegar exatamente aquela largura lá certo vejo que se tu clicar aqui na tua área aqui e vir aqui no campo só 660 de largura se tu clicar aqui na tua imagem a 660 então tá bem certinho botar 655 vão ver que ele ficou com aquela sobrinha lá tá certo eu vou botar aqui 660 exatamente na largura da página né que eu que eu tenha criado beleza então o seguinte botamos esse cara aqui vamos pegar agora essa ferramenta aqui ó de texto e vamos escrever aqui alguma coisa colocamos aqui bem muito simples olha só pessoal vídeo deixa eu escrever aqui ó vídeo vídeo aulas nele tá botei aqui a mesma coisa pode vir aqui está selecionando então aqui uma cor aqui beleza certo muito simples muito prático tá aí agora vou começar a mostrar pra vocês algumas coisas aqui dele cursos até só pra mim finalizar aqui vejo que eu tenho então uma linha que eu posso estar trazendo aqui também certo olha só tenho aqui essa minha linha pode mexer aqui é que ela fica bem alinhada certo ou se pressionar a tecla shift ó tô aqui ó se tu pressionar a tecla shift ela alinha olha aqui ó fica bem retinho simplesmente eu soltei o shift agora vou pressionar pressionar pressionei aqui ó e vai ficar ou 90 graus né 45 180 vai vai pegando aqui na nas linhas do relógio aqui ó certo que isso com shift certo e beleza então tenho aqui deixa eu apagar ele aqui estão aqui um ctrl z porque eu acabei shift aí soltei agora tá perfeito deixa eu vir aqui só pegar aqui uma cor aqui é só botar aqui de novo aqui aí beleza clico fora ela ficou aqui verdinho tranquilo bom e vocês vão poder me perguntar e sim aí é aquele que tinha feito aquele traço antes estou movimentar com o mouse vejo que ele sempre vai aparecer o que tiver embaixo então vejo que a gente colocou um aqui e o outro se colocou por aqui em algum lugar aqui ele ó certo ele só não apareceu porque estava na cor branca aqui vamos pegar uma outra cor aqui certo vamos clicar fora aqui ó é na verdade é esse cara aqui né escolhi botei eu aqui beleza agora sim beleza e temos ainda então essa ferramenta aqui que nosso lápis né nosso pincel aqui onde pode selecionar aqui e simplesmente começar a fazer os seus desenhos é dando uma uma conotação aí legal olha só tanto pode também clicar e arrastar e olha só que tu faz certo então são 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 ferramentas que existe aqui que tu pode estar manipulando que eu clique e arrasta olha só e consegue desenhar a mão livre aqui tranquilamente e clicando e arrastando olha só que tu faz ó o ok e aí vejo que ele já está na cor vermelha aqui então já ficou aqui certo e aqui dentro também pessoal clicar aqui ó clicar e deixar apertados também tem aqui ó um pet tool ferramenta perto do vetor então aqui o que tu faz tu pode desenhar ele vai ficar exatamente a mão livre mesmo certo olha só o que vai acontecer soltei aí foi olha foi que foi que ele fez desenhou aqui isso aqui a gente também vai estar vendo mais pra frente tu pode estar manipulando isso aqui tá a gente vai estar vendo devagarzinho ali que a tu pode mexer aqui com as ferramentas aqui de seleção nesses pontos aqui então realmente é algo fantástico tá aqui também conforme esses pontos aqui vocês também vão poder estar mexendo aqui ó exatamente naquele ponto então com essa ferramenta aqui subselection ok e para finalizar pessoal nós temos também essa aqui vou clicar e deixar apertado aqui temos aqui o redraw o pet tool então vejo que poderia estar vindo aqui fazendo aqui um caminho aqui também podendo selecionar alterar enfim a gente vai estar vendo também a medida que a gente for desenvolvendo o nosso layout mostrando processos e ferramentas vão estar entendendo tá ok isso aqui pessoal tudo é muito intuitivo só ver que qualquer um que pegar isso aqui um pouquinho e fuçar vai conseguir fazer isso aqui tudo aqui tranquilamente tá ok então pessoal próximo vídeo aula a gente vai dar continuidade um abraço e tchau